Música Tintubes News O Rico e Lázaro Terça-feira, 18 de julho Capítulo 92 Nebus Aradam conta a sacerdotisa que Kassaya viu os dois juntos Zac vai perguntar a Eicher se ele vai continuar morto para Joana Kassaya quer que o rei anule seu casamento Nebus Aradam fica desesperado Eicher diz a Zac que pretende continuar se fingindo de morto para Joana Mas que não pensa em ir embora da Babilônia Kassaya conta a Gadai sobre a traição do marido Nebus Aradam vai contar a Samu Hamat que Kassaya já descobriu tudo E ela diz que vai ter uma conversa com a princesa Obrigada pela visita ao canal Curta o vídeo, se inscreva no canal Até a próxima Tchau 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 Tchau